Isso, calô, balô, bala, olá, pessoas! Aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma pitada de ciência no seu dia. E hoje vamos falar de uma descoberta de um exoplaneta, foi feita pelo telescópio 10 da NASA, onde tudo que tem nele é água. Ele é um planeta aquático. Sabe aqueles jogos de videogame de plataforma, tipo Mario e Sonic, que tem aquele mundo aquático, que é um inferno, que é as telas mais difíceis, né? No Mario você tem que ficar coletando coisas ainda, né? Tem caminhos secretos escondidos lá na água, o Mario é o maior refogado. Não, o Mario não morre afogado. Morre nos jogos mais recentes. No mais recentes ele morre afogado. Nos antigos não. Nos antigos o Mario é anfíbio. Agora o Sonic, ele tem que ficar... Sempre morrer afogado. Sempre morrer afogado. Ele tem que ficar coletando as bolhas, né? Queria até falar Coca quando ele pega as bolhas. Mas enfim, esse mundo que foi descoberto é tipo essas telas de jogo de plataforma. Um mundo todo feito de água. E aí, a gente já sabe, né? Se o mundo é todo feito de água líquida, as chances de ter vida nele são grandes. E é até por isso que os cientistas estão querendo apontar o padalado telescópio James Webb em direção dele para fazer uma investigação. Então, eu vou ler aqui o artigo, né? Que vai estar aqui embaixo na descrição e eu vou comentando alguns pontos com vocês. Então, o planeta oceano. Não, esse não é o nome dele, né? Mas é como ele está sendo chamado por enquanto. Uma equipe internacional de astrônomos anunciou a descoberta de um potencial exoplaneta do tipo planeta oceânico, orbitando uma estrela em um sistema binário a apenas 100 anos-luz da Terra. Um novo alvo tentador, que se confirmado, pode ser um novo alvo na busca por vida alienígena. Quando os cientistas falam que ele está a apenas 100 anos-luz da Terra, é basicamente assim. Se a gente tivesse uma nave que viajasse na velocidade da luz, a gente chegaria lá em 100 anos. Não vai dar para visitar. Mas, mesmo assim, ele é perto da Terra, porque quando a gente fala de universo, os objetos que os cientistas estudam estão a milhões, bilhões de anos-luz de distância. Então, quando tem um objeto a 100 anos-luz apenas, está perto relativamente falando, né? Mas não tão perto que nem o próximo A-B, que está há um pouco mais de 4 anos-luz daqui. Então, prosseguindo aqui com a matéria, o exoplaneta foi apelidado de Toi-1452b. E é um pouco maior em tamanho e massa, em comparação com a Terra. É um brutozinho aí feito de água. E também está na zona habitável, o que significa que ele está numa região do seu sistema estelar, onde a água líquida pode existir, possibilitando aí a existência da vida, como a gente conhece. E aí, prosseguindo aqui, Toi-1452b é um dos melhores candidatos a planeta oceânico que encontramos até hoje. Disse aí Charles Cordelques, principal autor e estudante de doutorado na Universidade de Montreal, em um comunicado. E aí ele segue dizendo aqui, galera, que seu raio e massa sugerem uma densidade muito menor do que se esperaria de um planeta que é basicamente composto de metal e rocha. E nem a Terra. A Terra é um planeta rochoso. A gente, né? O planeta onde a gente está habitando, ele é basicamente feito de rochas e metais. Aí você acredita que esse planeta seja rochoso como a Terra, mas muito mais úmido. Ele teria muito mais água na superfície. Tipo aquele filme do Kevin Costner, que foi um fracasso, o Waterworld, que era um mundo todo de água. Tinha um jogo do Zelda que era assim também, que era o Wind Waker. Era um mundo todo de água. Ele tinha ilhas, tinha a superfície rochosa, só que sua superfície era coberta por água. Então, basicamente isso. Esse planeta ali é rochoso, mas tem muita água em sua superfície. E de acordo com a análise da equipe que escolheu esses dados, ele pode ser composto de 30% de água em sua massa. O que é consideravelmente mais do que os menos de 1% da Terra. Então tem uma imagem, que eu vou colocar aqui na tela, que mostra se a gente pegasse o planeta Terra e tirasse toda a água dele. Qual a esfera que a gente faria? A gente ia pegar a água da Terra e fazer uma pequena esfera com essa água total. E, gente, assim, é bizarro. Tem pouquíssima água na Terra. Tanto é que, se eu não me engano, na Lua Europa, que orbita Júpiter, tem mais água do que na Terra. A Europa é um objeto menor que a Terra, mas tem mais água. Se a gente fosse fazer a comparação de quantidade, a Terra tem bem menos que a Europa. Então a Terra tem 1% e esse planeta teria 30%. Muita coisa. A equipe detectou pistas da existência do exoplaneta em dados coletados pelo Telescópio Espacial Transit Exoplanet Survey Satellite, o TESS, da NASA. Eles estão aprimorando o seu alvo usando o instrumento anexado do Observatório do Mont-Megantic. É, tá aí. Acho que francês isso aqui. Que é um observatório em Quebec, Canadá, conforme detalhado neste artigo, que vai estar aqui embaixo na descrição. Aí os pesquisadores querem pegar emprestado aí o James Webb, porque esse instrumento, esse telescópio aí, badaladíssimo, ele pode ser essencial para entender melhor o TOI, o TOI 1452B, de acordo aí com o René Dayon. Nossa, tem uns nomes bem interessantes aqui, Dayon. Esse é o nome de robô japonês. Dayleon. 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 Que é professor e coautor da Universidade de Montreal. Aí o cientista diz aqui que assim que eles puderem colocar as mãos no James Webb, né, controlar o James Webb, como eu já estou dizendo, eles vão poder observar esse mundo estranho e maravilhoso com mais detalhes. Por que que os cientistas querem tanto usar o James Webb para fazer a análise? Que foi, Meli? Você consegue morar num mundo de água? O gato sabe nadar que nem cachorro? O cachorro sabe nadar naturalmente, né? O gato sabe nadar, só que ele não gosta. Ele não gosta, mas ele sabe naturalmente. Jogar na água, mas não é aconselhável. Mas enfim, o James Webb, por que ele é tão cobiçado para fazer esse tipo de investigação? Porque ele tem instrumentos ali que são capazes de identificar algum tipo de substância, né? Alguma assinatura de vida na atmosfera, às vezes, dos planetas. Como é que funciona? Pois o planeta vai passar na frente da sua estrela hospedeira. Aí a luz que vai... O que foi, Meli? Meli! Ela tá, pé da vida. Ela não gosta disso, o planeta. Ela gosta de luz. É, Meli. E como é que o James Webb faz essa detecção? Ô, Meli! Toma dela pra cima e... Desconte se toma! Mas enfim, como é que o James Webb faz? Na hora que esse planeta transitar na frente da sua estrela hospedeira, a luz emitida pela sua estrela vai passar pela atmosfera do exoplaneta e o James Webb vai conseguir ler a luz que está sendo passada por dentro dessa atmosfera e conseguir fazer a decomposição dessa luz e tentar identificar quais são as substâncias que estão presentes na atmosfera desse exoplaneta. E aí, a vida, por exemplo, ela acaba gerando alguns tipos de substâncias, como oxigênio, metano, então o James Webb é capaz de identificar essas substâncias numa atmosfera, então, usando o uso aí da espectroscopia. Por isso que os cientistas querem usar aí pra investigar esse planeta oceânico que nenhum mundo tem avatar do filme Avatar é oceânico. Não, né? Ele tem umas ilhas voadoras... Mano, é uma... E eu assisti o avatar uma vez só, quando eu faço a primeira vez na televisão. Pela primeira vez, tela quente, né? Morreu, né? Antigamente as pessoas viam as coisas na tela quente. Acho que é louco. Acho que foi. Era um assunto na escola, né? Você viu um monte na tela quente? Passou o X-Men? Pois bem, ninguém mais vê filme na TV. É até incômodo ver filme na TV, né? Com tanta propaganda e cortes. Mas, enfim, acho que o avatar, ele é bizarro, mano, porque ele tem ilhas voadoras. Eu queria saber qual a explicação que o James Cameron deu pra explicar aquelas ilhas que ficam voando, né? No planeta. Praticamente orbitando ele. Mas, enfim, quando eu tiver mais informações sobre esse tipo de pesquisa nesse planeta oceânico, o planeta preferido do Aquaman, eu trago pra vocês. Para não perder nenhum vídeo do canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever. E se você quiser mais ciência, você pode comprar também o meu livro Onde Estaremos em 2200, que é um verdadeiro tour pelo Sistema Solar, usando como referência aí as várias missões que foram lançadas pelo espaço, pela NASA, aos Cosmos, pela Jaxxia, que é a Agência Espaçada Japonesa. O livro também é bacana, e pra comprar ele tem link aqui embaixo na descrição. E outra forma de apoiar meu trabalho aqui no YouTube é comprando na minha loja lá no Checo Rei. Tem uma aba fixa aqui embaixo com vários produtos inspirados nos temas que eu abordo aqui. Então, se quiser comprar camiseta, caneca, poça, é só clicar na aba aqui embaixo e fazer a sua compra e ficar feliz e contente. Né, Meli? E antes de terminar o vídeo, deixa eu te comentar rapidamente aqui de um sinal de rádio que foi detectado num aglomerado de galáxias que tem deixado sentidos aí de cabelos brancos. Porque o sinal por si só já é curioso, mas a física desse sinal não condiz com nossos modelos de evolução de galáxias. Então, comentei rapidamente sobre isso, e o vídeo vai estar aqui na tela de vocês para clicar, assistir e se deleitar com esse conhecimento. Beleza? Deleitar com esse conhecimento. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E hasta. Né, Meli? Né? Agora você não quer falar. Agora não quer falar.